Bom dia meninas, tudo bem? Bom, eu sou a artesão Edna Souza do blog Edna Confecções em Crochê e esse aqui é um vídeo aula, né, que eu tô dando e explicando como lavar roupa de crochê sem manchar. Bom meninas, eu tô um pouquinho gripada e desculpa se eu espirrar, eu tenho alergia ao vênish, descobri isso. Então, em um dos potes que estão aqui sem vênish, então a qualquer momento eu posso espirrar. Bom meninas, eu fiz o que? Coloquei linhas coloridas com branco no sabão em pó, no vênish e na água com sal. Pra vocês verem, né, a diferença de um pro outro, vamos dizer assim. Eu vou tirar aqui o do sabão em pó. Olha, vocês podem ver que eu amarrei, olha. Estão vendo? Bom, eu coloquei a tonalidade vermelha, a tonalidade vinho, que é a brudou, olha. E a tonalidade azul. Bom meninas, ficou duas horas e pouquinho de molho nisso. E eu vou mostrar pra vocês a diferença de um pro outro. Agora eu vou mostrar. Olha meninas, vocês podem ver que olha a diferença do vênish, olha. A linha, ela fica toda espumosa. Ela fica... Ó, ela fica mais... Como eu posso dizer? Ela não fica tão solta. Olha, ela já fica toda grudada, vocês estão vendo? Já com sal, olha como ela fica. Ela fica como se fosse uma linha de coxa normal, só molhada. Né? Bom meninas, eu recebo muitas mensagens de meninas que lavaram peças em crochê e manchou. E a cliente às vezes manda mensagem reclamando que a peça desmotou e tal. Bom meninas, eu fiz essas três opções pra vocês, pra que vocês vejam. Bom, essa aqui é a com sabão em pó. Vocês podem ver, olha, que ela tá como se ela estivesse desfiando, olha. Vocês podem ver que ela tá cheia de pelinho, como se fosse pelinho. Estão vendo? Olha. A com vênish, basicamente ela grudou. Eu acho que se ela secasse, ela cola. Né? Olha. Ó. Estão vendo como ela fica? Já a com sal, ó. É uma diferença enorme. E ela não fica que nem um sabão em pó, como se eu estivesse desfiando, olha. Ela já fica mais maleável. Bom meninas, vamos lá. Esse teste é um teste que eu recomendo pra vocês fazerem. Todas as vezes que vocês vão fazer uma peça, porque vocês vão ter uma grande mistura de cores. Porque as vezes, que nem essas linhas aqui, elas são linhas tudo do mesmo lote. Então, eu coloquei em três opções diferentes e nenhuma das três elas desbotaram. Só que as vezes nós compramos linhas aonde o lote, vamos colocar assim, que o lote não tá tão bom. Então, isso faz com que a peça desbote. Então, meninas, se isso acontecer, vocês podem ir no Reclama Aqui e reclamar diretamente com a empresa, tá? Porque a empresa tem que ressarcer vocês, porque nós pagamos por uma linha e ela não pode desbotar, né? Então, vamos lá. Eu costumo fazer o que, meninas? As linhas que mais costumam desbotar é aquelas linhas que são mescladas. É porque acho que eu não tenho linha mesclada em casa. Ah, eu tenho uma estela fora. Não vou buscar. Peraí que eu volto. Voltei. Bom, meninas, as linhas que costumam desbotar mais é essas linhas assim, ó, que elas são mescladas. Eu fiz uma blusa pra mim, no tom vermelho, que ela vai mesclada do vermelho até o bordô. E a primeira vez que eu lavei ela, ela acabou desbotando. Só que, meninas, tem toda aquela indicação, né, de como lavar e como secar peças em crochê. A minha recomendação, que eu faço com as minhas peças. Tem que lavar a mão, primeiramente. Eu não gosto muito de lavar a roupa a mão, mas, infelizmente, nós temos que lembrar que isso é uma peça delicada. Então, tem que ser lavada a mão. A gente não pode simplesmente jogar no tanquinho e achar que é, aí vai lavar, entendeu? Então, meninas, põe de molho com sabão neutro. Eu recomendo sempre colocar sal, porque eu coloco sal. O sal, ele tem uma capacidade de... como eu posso falar? De manter a cor da linha mais tempo. Então, toda lavagem que eu vou fazer da peça, eu costumo lavar com sal. É tanto que as minhas peças mais antigas, elas nunca desbotaram. É, outra coisa. É, quando eu, particularmente, tenho muitas peças em crochê, porque eu amo usar crochê, né, meninas? Então, eu tenho várias, de várias formalidades. O que eu mais tenho? É vermelho, azul, tons de amarelo e preto. Então, o que que eu faço? Eu tenho que lembrar sempre de, vamos supor, eu vou lavar azul. Então, eu vou lavar todas as peças azuis juntos. Vou lavar vermelho e vou lavar todas as peças vermelhas juntos. Eu não posso pegar e querer misturar a linha, a blusa amarela com a linha preta. Porque, meninas, principalmente a linha preta. Gente, toma muito cuidado com a linha preta. O que que acontece? Eu fiz uma blusa pra mim, eu fiz um bolero pra mim que amarrar atrás. Super lindinho. Já faz, acho que uns três anos já que eu tenho esse bolero. E eu inventei de usar ele com a regata branca. Tava muito calor, né, e eu andando no sol. E a linha, ela começou a desbotar, ela começou a soltar a telhinho e esse telhinho ia grudando na blusa branca. Então, a minha blusa branca, ela, eu só podia usar ela só com essa blusa preta. Porque, senão, eu não podia usar ela com nenhuma outra peça. Então, meninas, você tem que tomar cuidado na hora de lavagem, principalmente com a linha preta. Vocês não podem querer lavar preto com amarelo, que não vai dar certo. Então, lavar tonalidade com tonalidade. Nunca misturar uma tonalidade com a outra, tá bom? Na hora de torcer. Vocês não precisam torcer, que nem a gente torce os panos de chão. Aperta a peça um pouquinho pra sair a água. E na hora de vocês estenderem, não entende ela que nem a gente estende roupa normal. Coloca uma toalha entre um varal e outro e põe a peça em cima. Porque, dessa forma, a peça não vai esticar. Tudo bem? Eu costumo pendurar as minhas no varal porque é minhas, né, meninas? Então, eu não tenho tanto aquele cuidado. Eu não tenho tanto aquele cuidado quanto eu recomendo para os clientes. Mas vocês sempre tem que tomar cuidado com esses detalhes. Sempre tem que recomendar para a cliente, né? Que ela não pode lavar de qualquer jeito. Outra coisa. Sempre lave com sal. Lava a mão. Na hora de estender, não pode estender que nem a gente estende. Tem que colocar uma toalha entre um varal e outro e colocar em cima para ela secar deitada. Para ela não esticar. Eu gosto, meninas, também, de usar muito amaciante para lavar a roupa. Então, de vez eu colocar muito sabão em pó, eu ponho só uma pitadinha de sabão em pó, bato bem na água para o sabão em pó dissolver bem e coloco amaciante. Porque, dessa forma, eu só enxago na água corrente, espremo ela um pouquinho e coloco no varal. E é isso, meninas. Eu recomendo vocês fazerem esse teste. Todas as vezes que vocês forem começar um trabalho que vai muitas cores, vocês podem ver que nos potes eu coloquei. o bordô vermelho e o azul. Tudo junto. Para que vocês possam ver, né, o teste. Olha, esse aqui é do sabão em pó. Vocês estão vendo como ele está desfiando, olha. Esse aqui é o do vênish, ó. E esse aqui é com sal. Com sal, ele fica... não sei, meninas, ele fica muito mais leve. Então, eu tenho a mania sempre de lavar com sal. Tudo bem? E essas, meninas, são as minhas recomendações para vocês. Bom, essa aula era para ser ao vivo. Mas a minha internet não está boa. Então, resolvi gravar o vídeo. Curta a minha página. Se inscreva no meu canal no YouTube. Essa semana terá duas aulas, porque semana passada eu tive alguns imprevistos e não consegui postar aula. Terá duas aulas essa semana no YouTube. Me sigam no Insta, me sigam no Facebook para vocês ficarem sempre dentro das novidades, tá bom? Então, é isso, meninas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no privado, que eu respondo vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, meninas, me mandem mensagem que eu gravo o vídeo explicando, tá bom? Beijo, meninas. Tchau. Tchau.